Conselheiros de Administração e Fiscal devem ser cada vez mais atuantes, liderando assuntos de ordem estratégica no interesse dos associados. Se você ocupa ou deseja se tornar conselheiro, continue aqui, pois o assunto de hoje é do seu interesse. Hoje vou falar sobre a Certificação de Conselheiros e o curso preparatório do CapacitaCop. Vem comigo para saber como participar. O Sistema OCB desenvolveu a Certificação de Conselheiros com o objetivo de potencializar ainda mais a governança das cooperativas. A constante profissionalização é fundamental para a perenidade do cooperativismo brasileiro. A recomendação é começar com o curso preparatório, disponível gratuitamente na plataforma EAD CapacitaCop. O curso foi desenvolvido para uma base comum dos sete ramos do cooperativismo e o conteúdo traz uma abordagem profunda sobre gestão de negócios, finanças, contabilidade cooperativista, compliance, integridade e ESG. Já a prova de certificação é feita pela Fundação Getúlio Vargas, a nossa parceira certificadora. Os exames podem ser realizados de forma presencial ou remota. A certificação é válida por quatro anos, podendo ser renovada por educação continuada. E para conquistá-la, os participantes precisam acertar no mínimo 65% das questões do exame e 40% de cada tema. O nível de exigência é alto, mas com o suporte do curso preparatório, você terá condições de tirar uma boa nota e conseguir a sua certificação. Não perca essa oportunidade. Inscrevam-se gratuitamente no CapacitaCop para fazer o curso e na área do Sistema OCB na plataforma FGV para fazer o exame. Confira todos os links na descrição do vídeo. Eu fico por aqui, mas na próxima semana tem mais Se Liga no Sistema OCB. Até a próxima! Tchau! Tchau!